A dica do dia de hoje foi retirada de uma das nossas lives, onde nós respondemos as suas perguntas que são nos enviadas. O Ricardo de Lisboa, Francisco, ele pergunta o seguinte, qual que é o valor do metro quadrado em média da casa e qual a porcentagem da economia em relação à construção convencional? Segundo o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, uma casa popular, uma casa popular, ela tem um custo que vai entre R$ 1.500 a R$ 2.500 o metro quadrado. O nosso mistério é trabalhar com uma casa custando por volta de R$ 300 a no máximo R$ 500 o metro quadrado. Onde está o segredo disso tudo, Ricardo? É porque o tijolinho é barato, é porque o brasileirinho é barato, não é isso não, é porque a obra é rápida para construir. Então, ao invés de você construir uma casa com um pedreiro e dois ajudantes com 100 dias, você vai construir essa mesma casa com 10 dias. Se for meio mole, vai demorar 20 dias, tá? E essa velocidade, gastando menos horas ao homem, é que faz cair bruscamente o tempo. Então, vamos dizer o seguinte, vai, Leonardo. Imagina um pedreiro com dois ajudantes custando R$ 500 por dia. Em 100 dias, são R$ 50 mil de mão de obra. Se você tirar isso em 10 dias, quanto que é? É apenas R$ 5 mil. E os R$ 45 mil, meu amigo, é dinheiro pra caramba pra economizar. E aí você vai poder comprar o seu piso, o seu azulejo, a sua cobertura, a sua laje, o seu telhado, a sua porta, a sua janela. Quer dizer, dá pra comprar a casa inteira e ainda sobra dinheiro só na economia. Então, amigão, resposta pra você, R$ 300 a R$ 500 o metro quadrado. Agora, é fácil fazer isso? É, a partir do momento que você passar por um curso, por um treinamento aqui no Grupo Aguilar. Porque a nossa intenção não é vender só a máquina, mas sim ensinar a construir também, tá? Então, você quando compra a máquina, você aprende a trabalhar com a matéria-prima, você aprende a fabricar os materiais, seja ele só do cimento ou do vidro moldado. E você vai aprender a construir também, com todos os macetes e dicas de produção. Com certeza. E o que a gente mais procura aqui é trazer novidades, tá? Essas coisas que tem de mito aí na internet, que você vê mais muita coisa, né? Com certeza. Olha, pra falar assim, por mínimo, né, Leonardo? Leonardo, veja bem, de R$ 500 para R$ 1.500, o dinheiro de uma casa, eu faço R$ 3. E se virar R$ 300 para R$ 2.000, meu amigo, a coisa muda pra caramba. Praticamente, cada sete casas que eu faço, eu gastaria pra fazer uma só do método convencional. É muita diferença, não é mixaria, não. Esse papo de 40%, 50%, isso daí só se aplica em casa de altíssimo padrão, onde o acabamento é muito caro. Mas quando você vem pro poder popular, vamos dizer, de construir, a redução de custo é muito grande, tá bom? Legal, Francisco. Obrigado por responder, com certeza. Gostou dessa dica? Então acompanhe as nossas lives toda sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no nosso canal do YouTube. Aproveita e também se inscreve para não perder nenhuma novidade.